Fala torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área hoje pra comentar aí umas duas contratações do Vasco O zagueiro Paulão, de 31 anos, que vem por empréstimo até o final de 2017 do Internacional E outro zagueiro, o Breno, de 27 anos, que também vem por empréstimo até o final de 2017, só que do São Paulo E o que a gente pode falar dessas contratações, né? Elas mais uma vez escancaram aí a total falta de planejamento dessa diretoria do Vasco Mais uma vez, deixa a água bater na bunda pra tomar as atitudes aí, né? A gente sabia desde o ano passado que o Vasco precisava contratar mais zagueiros Não era nada difícil de se prever Toda a torcida do Vasco comentava que tinha que trazer zagueiro pra essa temporada Na intertemporada, trouxeram oito reforços, nenhum foi zagueiro Trouxeram três jogadores pra minha posição Muriqui, Kelvin, Manga, tudo atacante de lado de campo lá E pra zaga que precisava mais, não trouxeram ninguém Não satisfeitos, em menos de cinco meses aí de temporada Se livraram da dupla de zaga titular há três anos, né? Venderam o lom pro Palmeiras Rescindiram o contrato com o Rodrigo Sem ter contratado ninguém E aí teve que esperar tomar uma goleada na abertura do campeonato brasileiro Pra ir correr atrás e contratar zagueiro, né? Não dá nem pra falar que foi um azar, foi circunstancial Porque foi a mesma coisa que aconteceu no começo do ano Outra posição que a gente passou o ano passado inteiro falando que precisava contratar Era na cabeça de área Foi um dos grandes problemas do time do ano passado O Vasco perdeu o Marcelo Matos por contusão O Vasco no final do ano afastou o Diguinho Não trouxe ninguém Começou a pré-temporada lá no Florida Cup Testando o Evander improvisado de volante Dando mais uma chance pro Júlio Santos Que em três anos de Vasco aí Nunca provou capacidade pra ser titular da cabeça de área E aí novamente Teve que estrear no campeonato carioca Tomar de 3x0 do Fluminense Pra ir correr atrás de contratação Trouxe o Jean Trouxe o Bruno Paulista ali na pressa Que acabou nem se confirmando Só vai se confirmar a contratação agora Então Não dá pra dizer que é azar, né? É falta de planejamento E a gente paga caro por ela A contratação do Paulão é outro exemplo de falta de planejamento aí, né? Desde o início do ano O Vasco tá namorando o Paulão pra zaga O Paulão, que não custa nada lembrar É detestado pela torcida do Internacional A torcida do Internacional põe a culpa do rebaixamento em grande parte ao Paulão É como assim, ó A raiva que o Vasco tem do Jean Mar Pela falta de qualidade técnica dele Somada à raiva que o Vasco tinha do Rodrigo Por causa da empáfia dele Somam as duas raivas É a raiva que o torcedor colorado tem do Paulão Diante disso, o que eu acredito que aconteceu Foi que a diretoria do Vasco se achou muito malandra No começo do ano Chegou pra diretoria do Internacional E falou assim É... Vocês estão com um zagueiro aí Que a torcida tá pegando no pé, né? Que não tem mais clima pra ficar no clube Então vocês emprestarem esse zagueiro pra gente A gente paga metade do salário E aí ele respira novos ares Já que aí, no sul, ele não vai ter paz Aí, a diretoria colorada Apesar de sua incompetência Porque apesar de não acompanhar de perto A diretoria do Inter Um time grande só vai ser rebaixado Se tiver muita dose de incompetência da diretoria Mas enfim, mesmo apesar disso A diretoria falou Aqui não, violão Ou eu vou ficar agora pagando Pra você, pro jogador ficar jogando em outro clube Não Ou você paga o salário inteiro aí do jogador Ou ele vai ficar aqui no Inter mesmo Mesmo que não seja aproveitado Ele vai ficar aqui Diretoria do Vasco falou Ah, então tá bom Então fica aí E desistindo da contação do Paulão Aí agora Passaram-se cinco meses Aconteceu tudo isso que a gente já falou A diretoria do Vasco voltou lá com o rabinho entre as pernas Diretoria do Inter Aquela proposta da gente pegar o Paulão Pagando todo o salário e ainda tá de pé Porque se ainda estiver de pé A gente topa E foi isso que aconteceu Estamos trazendo o Paulão aí Pagando o salário inteiro do cara Que gira em torno de 250 mil reais por mês Tem gente falando que ele aceitou reduzir um pouco o salário Vamos supor que tenha reduzido pra 180 mil reais por mês Caro ainda Caro pra um zagueiro da qualidade dele Caro pra realidade do Vasco Que tá aí Cada dia mais Pipocando notícias de que o dinheiro tá acabando Mas Diante da incompetência Da falta de planejamento Acaba acontecendo essas coisas, né? Qualidade técnica do Paulão O que que os colorados Com quem eu falei Falam do Paulão? Um jogador Que não tem habilidade técnica Jogador ruim, né? E o pior tipo de jogador ruim Que é o jogador ruim Que acha que é bom Então Ele tenta sair jogando Tenta fazer lançamentos Quem tá com saudade Daqueles lançamentos malucos do Rodrigo Pode ficar tranquilo Porque o Paulão tá vindo Pra matar a sua saudade De lançamento louco de zagueiro Pô Felipe Mas o Paulão é melhor que o Jomar, vai É, o Paulão é melhor que o Jomar Vai ganhar 10 vezes mais que o Jomar Ou mais se bobear, né? Então assim Ficar gastando dinheiro que não tem Pra trazer um zagueiro de qualidade técnica Duvidosa Só porque é um pouco melhor Do que tá jogando aqui Eu acho que esse tipo de estratégia Não vai levar a gente pra lugar nenhum, né? O que nos leva ao caso do Breno O outro contratado aí O Breno é uma situação um pouco diferente É um jogador muito talentoso Começou muito bem pro futebol Só que acabou tendo muitos problemas Na carreira aí, né? Pra você ter uma ideia Ele tem 27 anos E tem menos de 100 jogos na carreira O Nenê só no Vasco Já jogou mais vezes Que o Breno Em toda a carreira dele Qual é a história do Breno aí? Pra quem não sabe Ele começou muito bem no São Paulo Começou novo Foi o destaque do time No ano em que o São Paulo Foi campeão 2006 Se eu não me engano Participou da seleção olímpica Foi convocado Foi contratado lá pelo Bayern de Munique Só que lá começou a ter problemas psicológicos Muitas contusões também Acabou se envolvendo lá no incidente Em que ele incendiou a própria casa Foi preso Passou dois anos e meio preso Aí quando voltou o São Paulo Até pela história que ele tem no clube Foi formado lá Trouxe ele de volta Tentando readaptar ele pro futebol Sabendo que tem todo esse período Que ele não treinou Que ele perdeu de carreira Sabendo dos históricos de contusão dele E ele voltou em 2015 E desde então Não conseguiu se adaptar No São Paulo É esse jogador Que a gente está trazendo pro Vasco É uma aposta É uma aposta alta Pela qualidade técnica dele Ele pode vingar? Até pode Mas é muito raro Não dá pra você confiar Que ele vai ser a solução Que nem eu falei Ele é uma aposta É uma aposta De alto risco E o problema É que pela negociação do Vasco O Vasco fez Trouxe ele por empréstimo Caso o Vasco acerte Na aposta Vai ganhar muito pouco com isso Vamos supor que traga o Breno Ele começa a se adaptar Reencontra o seu bom futebol no Vasco Aí começa a deslanchar Lá pro meio do campeonato Chega no final do campeonato Acabou o contrato dele Volta pro São Paulo A gente reabretou o jogador E não vai ganhar nada com isso Aí Tita Tem outra questão Que essa questão A gente está fazendo D.E. A gente pode falar melhor Sobre isso num vídeo futuro Que é o Vasco Está montando um time inteiro de aluguel Que vai se desmontar inteiro No final do ano Saiu reportagem recente da época Aí está todo mundo falando Mostrando a situação financeira do Vasco Mostrando como a gente está tendo aí Um respiro financeiro Porque antecipou cota de televisão De até 2024 Antecipou dinheiro de profute Quer dizer O Vasco está pegando um monte de dinheiro Antecipado aí As receitas vão diminuir nos próximos anos E a gente está pegando esse dinheiro E está gastando para contratar Paulão Para contratar Luiz Fabiano Para contratar Escudeiro Para trazer um monte de jogador Que está inflando o salário do Vasco Um dinheiro que vai sair pelo ralo E que vai fazer muita falta no futuro Você está achando 2017 complicado? 2018 tem tudo para ser complicado Independente de quem esteja na diretoria do Vasco Se tiver a atual diretoria Com certeza Bem mais complicado ainda Esse infelizmente É o futuro aí Que se avizinha para o Vasco Tem que muita coisa mudar Para não complicar E vai ser ainda mais complicado Se por acaso O Vasco estiver novamente Numa segunda divisão Um risco que a gente infelizmente Não pode descartar Nessa altura do campeonato Não é mesmo? Enfim Se for resumir o que eu acho De Paulão e de Breno Paulão Bola fora Acho que vai ser o titular do time sim Até porque para disputar a posição Com o João Mas Rafael Marques Não precisa de muito Mas eu acho Que até pela falta do planejamento A gente vai estar trazendo ele Pagando muito caro por ele E não vai ser um jogador Que vai resolver Vai vacilar também Vai dar os problemas A gente vai poder ver de perto Por que a torcida do Inter Tem tanta raiva dele O Breno É uma aposta arriscada Que pode dar muito certo Pode dar muito certo Mas O mais provável É que acabe não conseguindo Ele pode se envolver de novo Em contusões Pode não achar O seu melhor futebol Não vou ficar muito surpreso Se a gente chegar no final do ano E o Breno jogar Umas três Quatro partidas Só pelo Vasco Ou se bobear Até não jogar Me lembra um pouco O caso até Do Felipe Gabriel Que trouxe essas condições Um jogador Que até tem uma qualidade técnica Mas tem contusão O caso do Breno É até mais complicado ainda Então Não tenho muitas esperanças Não vou depositar Minhas esperanças De solução na zaga No caso do Breno não Beleza galera? Então é isso Assinem aí o canal Tem muito assunto Para a gente comentar Que eu vou comentar Conforme as notícias Forem se confirmando Saída de Edson Saída de Muriqui Saída de Thales Estão ventilando aí A se confirmarem A gente vai falar sobre isso A vida do Anderson Martins Também Vamos falar sobre ela Bruno Paulista Vamos falar sobre ele Quando ele for anunciado Se eu tivesse me precipitado De falar ele antes O vídeo já ia estar Até caducando aí Ia estar com uns Quatro meses de vida já Beleza? Então é isso aí Domingo tem jogo do Vasco também Então significa que vai ter Preeleção Vai ter pós-jogo Tudo aquilo que vocês já conhecem Então repito o convite aqui De curtir esse vídeo Assinar o canal Para ficar ligado E a gente Vai se falando